escuta o barulho que ele faz, vou tentar ver se eu consigo filmar ele o pica-pau Aisfer o barulho que ele mostró levantar,ندguia dan saiba-dia Aisfer o barulho que ele só poden elabem Aisfer o barulho na omba Martin Anderson, o barulho veste Aisfer o barulho na omba Aisfer o barulho nasib Aisfer o barulho nasib Música 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 Música